Mas se gana você que é minha amiga Eu te quero contar que quando a lua clareia Com todo o seu respirador Você sabe o que é o dia e a noite Você sabe o que é a pérdida de um amor Eu vinha, caminhando de a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Vinha, caminhando de a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Ela parou e leu meus mãos Diz, fala toda a verdade Que eu só queria saber onde mora Poupa, gira, cigana de pé Poupa, gira, cigana de pé Eu te avisei Que você não julgava E esses parados comigo Eu te avisei Que você não julgava E esses parados comigo Você falou pra lá gente Que eu vá lembrar da salva Amigo, você não me enganha Pomba, gira, cigana e pomba, gira de fama Vinha, caminhando de a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Vinha, caminhando de a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Ela parou e leu meus mãos Diz, fala toda a verdade Eu só queria saber onde mora A minha cigana de pé Eu te avisei Que você não julgava E esses parados comigo Eu te avisei Que você não julgava E esses parados comigo Você vai loucura a minha cigana de pé Você vai loucura a minha cigana E pomba, gira, gira de fama Amigo, você não me enganha Pomba, gira, cigana e pomba, gira de fama Amigo, você não me enganha Pomba, gira de fama Amigo, você não me enganha Pomba, gira de banho Mais para ver se encontrava a minha agir Eu te avisei Que a sua